E aí galera, tudo bem? Sejam aqui todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. De início eu te peço o seu like, que é algo muito importante para o nosso canal. É só dar um clique no gostei e pronto! Caso você seja novo, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações. Pessoal, a apresentadora de merchandising e radialista Tânia Plácido faleceu no começo da madrugada deste sábado, dia 5, vítima de um câncer. Foi o que revelou a Sônia Abrão, a apresentadora do A Tarde é Sua. Segundo ela, a doença foi descoberta tarde demais. Abre aspas. Perdemos a Tânia, tantos anos trabalhando juntas, tantos produtos anunciados por ela no nosso programa e de repente, o fim. Câncer descoberto tarde demais. Fecha aspas. Lamentou Sônia Abrão no seu Instagram. Já estamos sentindo a sua falta. Descanse em paz, querida. Completou ela. Além de passar pelo programa de Sônia, Tânia também marcou presença em programas da Gazeta. Tiago Rocha, que participa diariamente do A Tarde é Sua, também lamentou e disse o seguinte. Não dá pra acreditar que você não estará mais conosco. Você fará falta, Tânia. Muita falta. Obrigado por sua amizade e descansa em paz. Tânia deixa uma filha de 14 anos, chamado Fábia Plácido. Então, galera, mais uma triste notícia aqui no nosso Brasil. Eu trago com exclusividade pra vocês essa notícia. Deixem uma mensagem aqui de apoio pra família da Tânia, uma mensagem pra quem seguia os fãs, amigos dela. Sempre é bom ler uma mensagem de carinho de quem, né, se importa com o próximo. Logo mais eu estarei de volta com novas notícias. Obrigado pela sua atenção. Um forte beijo, um abraço. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau.